Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas aqui do meu canal Luciana Della Vega, que sou eu. São comprinhas para o cabelo e outras coisas mais, então já vou começar aqui, já direto, mostrando pra vocês tudo que eu comprei. Bom, eu comprei vitamina, porque as minhas acabaram, fiquei uns dias sem vitaminas aí, coisas aconteceram, mas não me senti tão bem assim. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos que eu vou contar aí no vlog, toda essa minha experiência estranha. Bom, comprei essa vitamina aqui, que é a Lavitan Mulher, acho que é a Mulher, é a Lavitan Mulher, porque eu já tô acostumada com ela, gosto bastante, vou deixar as informações aqui, sempre quando vou comprar dizem que ela é bem, bem completa, e eu fui com o desejo de adquirir vitaminas específicas, tipo a B12, a vitamina C, a vitamina A, e vitamina D, e estava tudo aqui mesmo, então comprei também um ômega, que é ômega 6, 3 e 9, tudo na mesma cápsula, que é óleo de linhaça, se não me engano, e é muito bom, gosto bastante. E daí eu não sei se foi na compra do Lavitan ou do ômega, que eu ganhei esse brinde, essa vitamina D, D breve, todo dia, suplemento alimentar em cápsula mole, e realmente ela é uma cápsula bem molinha, parece que tem uma consistência assim de bala de goma, então já tomei duas, preciso tomar de hoje, só não tomei porque estava aqui, né, pra gravar o vídeo. Então tá, vitamina D, eu tô bem vitaminada agora, gente. Comprei talco, vocês já sabem que eu gosto bastante de talco, paguei R$13,99 nesses aqui, a Lavitan eu paguei R$49,90, R$50, não me lembro quanto eu paguei no ômega, desodorante, porque é bom, né, gente, desodorante, e não tá o preço aqui, e eu não lembro quanto eu paguei. Tudo isso é comprinhas de farmácia, tudo que tá aqui eu comprei em farmácia. Algodão, R$4,00, a cetona tá sem preço, mas deve ser uns R$4,00, R$5,00 também, porque eu estava sem e tava ruim, as unhas agora estão feitinhas, né, ainda bem. E esmaltes, todos esses aqui, que eu vou mostrar em detalhes no vídeo pra vocês, claro. Vou começar aqui por essas duas bases, que são a mesma, né, que é a cobertura intensificadora de vermelho. Não sei porque que eu comprei duas, mas bastava, e eu peguei duas, e a moça do caixa nem pra me avisar, a moça pegou duas, R$5,50 cada uma, então R$10,00, R$11,00 nesses dois vidrinhos aqui, né, não precisava, né. Uma tava bom. Base fortalecedora vitaminada, porque fortalecedor de unha não quer demais, eu tenho aqui um desabafo pra fazer, porque eu não encontro aqui nas perfumarias farmácias, que eu passo aqui por Porto Alegre, o fortalecedor de unhas da Big Universo Casco de Cavalo, e ele é incrível, é maravilhoso, ele não é uma base, ele é um olhinho, tu passa assim na unha, a unha absorve aquele óleo, e daí depois eu passo a base e faço a manicure, a unha fica muito forte, cresce, tem um crescimento bom, mas cresce forte, não quebra, gente, é maravilhoso, e eu compro lá em Santa Maria, que na farmácia a próxima casa da minha irmã tem, e eu compro o bendito do vidrinho, chego na casa da minha irmã e o vidro desaparece, some, sabe, e eu comprei acho que umas 5, já na segunda de semana eu comprei um e não tô achando, então eu comprei outro. Dois esmaltes bem parecidos, porque eu sou trouxa, né, não precisava, ai, esse aqui custou R$8,99, esse deve ter custado em torno de R$5,50, igual as bases, bem semelhantes, olha, eu tô numa fase bem amarela, quero muito ouro, incha lá, Deus me livre, sei igual a Carla Dias. Comprei esses dois aqui também, bem bonitinhos, R$8,99 cada um, pelo amor de Deus, onde que eu estava com a cabeça, não sei. Esse outro aqui, que também deve ser em torno de R$5,50, porque é Impala, que é bem parecido com esse aqui, que é bem parecido com esse aqui, af, meu Deus, ah, eu tô feliz, gente, fazia tempo que eu não comprava esmaltes. Renda da Risqué, que não tá com preço aqui, não sei que preço foi que eu paguei, não tenho nem ideia, que eu gosto de usar, assim, de fundo, né, eu passo a base, depois eu passo renda, e então eu passo o esmalte que eu desejo, assim, pra cor ficar mais, o esmalte não ficar transparente, né, então eu gosto do renda, pra fazer um fundo na unha. E esse aqui da Latica, lembrei da Sul, porque ele é meio um verde petróleo, esse é um tom aqui que as pessoas ficam entre, ah, uns dizem que é verde, outros dizem que é azul, deixa eu olhar bem aqui, eu acho que pro meu olho, o quê? Acho que é um azul? Não sei, gente, me digam aí o que vocês acham, mas é num tom petróleo, é verde petróleo, azul petróleo, acho que vai ficar bem bonito. Para o cronograma capilar que eu iniciei hoje, já fiz uma nutrição, e o resultado foi esse aqui, se vocês não viram, vou deixar o vídeo aqui no card, Eu comprei essa máscara aqui, óleo extraordinário, da Elcev, por R$19,90, gente, 20 reais, Jesus defenderá, e por favor, assistam as propagandas, assistam a playlist Top Loiros, sem pular as propagandas, porque eu vou precisar da ajuda de vocês pra pagar isso aqui, tudo, enquanto chegar a fatura do cartão. Eu adoro essa máscara, fazia um bom tempo que eu não usava, e daí a minha sobrinha Pathy usou, adorou, e então ela me influenciou, Pathy é uma ótima influenciadora, comprei pra mim também, veremos aqui no cronograma capilar. Vocês sabem que eu sempre compro uma máscara de 1kg, um potão grande, pra servir de base das misturinhas, pra eu ter grande quantidade de produto, pra aplicar no cabelo, em luvar, e essas coisas. Normalmente são máscaras da origem, que são mais fáceis, contrário, mas vocês me pedem muito pra eu trazer resumas de máscaras da Scala, e finalmente eu encontrei, tchanananã, e essa aqui é Scala Expert Óleo de Argan. Nutre, ele revitaliza, nutrição, cabelos secos e opacos, ação, 3 minutos, liberado. Hum, gente, eu não sei, tem um cheiro, não sei, não é fraco o cheiro não, gente. Eu não sei se eu gostei, é branquinha, porque o pote é meio rosadinho, meio marronzinho, não sei. Achei que a máscara tinha cor, mas não, é bem branquinha. Então, terá a resenha da máscara, assim como terá a resenha da outra máscara ali também, da Euseve, e farei muitas misturinhas com ela, então, se vocês estão curiosos, já acompanhem a playlist do novo cronograma capilar, que eu acho que é cronograma capilar rapunzel, ou cronograma... é, cronograma capilar rapunzel, sempre dou uns nomes estranhos pros meus cronogramas capilares. Esse condicionador aqui, que eu gosto muito, eu lamento muito que essa linha da seda não tenha máscara, porque o condicionador é muito bom, é quase uma máscara, se tivesse uma máscara, eu acho que seria muito boa também, que é bomba argão. Vocês viram que eu tô, assim, muito aficionada nos produtos de argã para o cabelo, mas tem feito maravilhas pro meu cabelo mesmo, então, tô investindo nesse ativo, nesse óleo argã, no caso, né? Tá aqui, eu acho que eu já fiz resenha desse condicionador, vou deixar linkado no card. Também para o cronograma capilar, glicerina, porque é uma hidratação potente, maravilhosa, poderosa para os fios, então, aqui, 100ml de glicerina, que eu não sei quanto eu paguei, né? Jesus defenderá. Ah, o botão da escada eu paguei R$ 9,99. E também soro fisiológico, que é ótimo para os cabelos, também para tratamentos capilares, dá uma hidratação muito boa e tem várias formas de usar soro fisiológico no cabelo e pretendo fazer vídeo explicando cada uma dessas formas, se vocês estão afim desse vídeo, deixem o like e o comentário aqui nesse vídeo. Vocês sabem que a gente não está numa situação muito boa, vira e mexe, o comércio fecha, e a bandeira vermelha e a bandeira preta, e fecha tudo, e daí a gente não tem mais onde comprar as coisas, a gente fica na mão e tal, então, eu resolvi me prevenir, até porque não teve retoque no meu cabelo no mês de março, justamente porque eu não encontrava nada em parte alguma, porque não tinha nada aberto. Então, agora eu aproveitei e comprei quatro águas oxigenadas, 40 volumes, da Iamá. Iamá creme, água oxigenada cremosa, 40 volumes. Eu usei essa mesma água oxigenada da última vez que eu retoquei o cabelo, que foi com a Nutrice 100, com essa água aqui, oxigenada 40 volumes, vou deixar o vídeo aqui no card. Tem o vídeo de eu pintando o cabelo e tem o vídeo da resenha, depois de um mês de ter pintado o cabelo, explicando tudo o que aconteceu. Então, já adianto que eu gostei, é uma boa água oxigenada, abre bem o tom do cabelo e eu não senti o meu cabelo, assim, muito agredido. Claro que eu preparei o cabelo pra receber a química e depois segui cuidando do cabelo com o cronograma capilar e isso também ajuda muito. Mas, né, gostei, comprei quatro. Gente, por R$4,50 cada uma, pelo amor de Deus, assistam essas propagandas. E por último, as tinturas de cabelo. Que eu comprei e uma delas, eu não vou misturar as duas, uma delas é a que eu usarei agora pra retocar a minha raiz, porque como isso já tá bem grande. Essa aqui é a 12.11 da Coriton, o nome é Louro Platinado e essa aqui é a 12.11 e o nome é Louro Super Platinado. Então, estão aqui as caixinhas. Então, daqui a pouco eu já volto aqui pra vocês, com essa raiz retocada e vamos ver o que vai fazer pelo meu cabelo. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o like. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, porque esse é um canal bem legal, com bastante conteúdo e um conteúdo bem diversificado. E eu peço pra vocês que deixem aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos, porque, claro, eu quero trazer o conteúdo que vocês querem assistir. Vai ter o vídeo de pintando o cabelo com uma dessas duas tinturas. Tem os vídeos agora que vão vir do novo cronograma capilar, o Rapunzel. Tem o vídeo do que eu fiz pro meu cabelo crescer tanto. Tem bastante coisa legal vindo por aí nos próximos vídeos. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até aqui. Se tu assistiu o vídeo até aqui, comente. Eu não pulei a propaganda. E eu espero que não tenha pulado mesmo. Fiquem todos com Deus. Se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo.